Olá, peeps! Sejam bem-vindos a mais uma Monday Funding no Menina Viajei. Se ao ler o título desse vídeo, o seu primeiro pensamento foi em... To suppose é um cognato verdadeiro do inglês que significa supor. Therefore, I suppose this video is irrelevant. Well, então assista esse vídeo até o final, because I can assure you that you're wrong. Sim, to suppose pode ser usado para dizer que você supõe algo. Acha que algo seja o caso, mas não tem provas definitivas. E assim como o verbo supor em português, o verbo to suppose também pode ser utilizado para apresentar uma hipótese, como, por exemplo... Ele também pode ser usado para dizer Eu suponho que sim, ou eu suponho que não. Entretanto, em inglês, to suppose, na forma da locução verbal, to be supposed to, é comumente e frequentemente utilizado na fala, mas não faz muito sentido quando traduzido ao pé da letra para o português. Como, por exemplo, na frase How am I supposed to know that? Como eu estaria suposto a saber isso? Ah, ah! Como você espera que eu saiba isso? Oh! Let me break down to you. Essa locução pode indicar Número 1 Uma expectativa a seu respeito ou a respeito de outra pessoa por causa da posição que essa pessoa ou você ocupam. Is he a real priest? Priests are not supposed to swear. Ou seja, nesse caso existe uma expectativa de que se você ocupa uma posição de clérigo religioso, você não vai falar palavrão. Número 2 Para indicar uma expectativa devido a um acordo feito previamente. When are you gonna see the Tinder guy again? I was supposed to meet him for dinner this Saturday. So how was your hot date? We were supposed to meet up Saturday at 7, but he stood me up. Oh, I'm sorry. You know what? Fuck that motherfucker. Girl power! Nesse caso, o rapaz combinou de jantar com a moça no sábado. Existia a expectativa de que eles fossem se encontrar devido ao acordo feito entre eles, mas ele não apareceu. He was supposed to meet her, but he didn't show up. Número 3 To be supposed to pode ser usado para indicar uma proibição. Excuse me, sweetie. You know the triplets are not allowed to enter my office when I'm working from home, but for whatever reason, they keep on barging in. I don't know if you're busy or something, but could you please handle that? Oh, sorry. I'm making dinner for them, but the twins are a little fussy. Is it okay if I let the triplets watch their iPad for a little bit? Oh, sweetie. Why did you even say that? You know that unless you were off and I'm in charge, they're not supposed to watch their iPads either. What a bitch! Oh, sorry, peeps. Resumindo, se você quer ficar com seu inglês mais natural, estude o uso da locução to be supposed to e a incorpore ao seu speaking. E para contribuir com a sua jornada, anote aí mais cinco exemplos. You're supposed to eat all your veggies if you want to be healthy. I'm surprised that short girls can model. I always thought that models were supposed to be tall. It's mid-summer, but it's so cold. Aren't summers supposed to be warm? Take an umbrella. It's supposed to rain all day tomorrow. Kids aren't supposed to skip class. E se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida, marque os seus amigos e deixe aí nos comentários as suas dúvidas e o seu feedback. Beijo no coração. Happy Monday!